Eu acho que foi mais uma vez um momento de altivez, de afirmação da Câmara dos Deputados. Todas as vezes que o governo federal tentou intervir aqui, seja para as eleições, seja agora como queriam, formatar as chapas dos partidos da base aliada que iam ser representados na comissão especial de nada do impeachment, essa casa repudiou essa intervenção, essa casa que é altivez, essa casa que é uma sintonia mais próxima do sentimento da população brasileira. E o compromisso desses 39, dos 65 que comporão a comissão especial, é no sentido de garantir o devido processo legal, o amplo direito de defesa, o contraditório, para que não haja nenhuma mácula nesse processo. E que a gente possa ouvir os diversos segmentos da sociedade a partir do Tribunal de Contas da União, do Supremo Tribunal Federal, das instituições que representam a sociedade, e aí sim fazer um relatório capaz de ter uma compreensão clara sobre a criminalização ou não das atitudes tomadas pela presidenta Dilma.